Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos mantelos É o DJ Eusaki, ele que tá barulhando Ô, lobinha cheia de manhã, num coqueiro tu já sabe Tu tem forma de piranha, num coqueiro tu já sabe Com a forma de piranha Meu piru é de ferro, meu piru é de ferro Tocando que nem mar Tocando, 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 tocando que nem mar Tocando, 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 tocando que nem mar Foi de um coqueiro, tu já sabe Com a forma de piranha Eu te dei um saque, ele que tá barulhento Babinha cheia de manhã, num pouquinho tu já sabe Tu tem forma de pina, num pouquinho tu já sabe Forma de pina Meu piru é de ferro, meu piru é de ferro Tocando o kinema Tocando, 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 tocando o kinema 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 A gente, a gente, a gente, a gente